Olha só, a gente vai continuar falando aqui sobre outros assuntos ligados ao agronegócio e tem um especial, uma novidade, que realmente vai dar um grande ganho para o produtor, no caso, lá no Pará. No mês de maio, o Estado começa a rastrear a produção de DND. Vamos saber, então, dos detalhes do projeto com a diretora de defesa e inspeção vegetal, Lucionila Pimentel, da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, a ADPARÁ. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Lucionila, que notícia excelente, porque o óleo de DND é bastante procurado, a palma também é bastante valorizada e era preciso que tivesse esse olhar um pouco mais atento também do setor público. É muito importante, principalmente porque o Estado do Pará, ele hoje é o maior produtor da palma de óleo no Brasil. Nós produzimos hoje algo em torno de 2,9 milhões de toneladas de frutos e movimenta cerca de 10 grandes empresas no Estado, movimenta algo em torno de 3 mil agricultores familiares, agricultores, produtores independentes também. Então, também essa cadeia produtiva, uma das cadeias produtivas do Brasil, em que vai incidir algumas condicionantes no mercado internacional, principalmente aí nesse tão falado ultimamente, nessa tratativa aí do comércio internacional, Mercosul, União Europeia. Então, nós precisamos realmente implementar a rastreadibilidade na cadeia produtiva do DND, para que a gente consolide e amplie o mercado que nós temos hoje. Então, neste mês de maio, a partir deste mês de maio, entrou em vigor a guia de trânsito vegetal da ADEP-Pará, que é um documento que rastreia a produção, desde a origem da matéria-prima, das propriedades, até as indústrias moageiras. Pois é, diretora. A gente está mostrando algumas imagens, são cachos, para quem não conhece o DND. Agora, assim, havia talvez, se houve a necessidade dessa guia, é que talvez houvesse um transporte, talvez seja um controle. E é vale do Acará, que seria a região com maior produção, e assim garante realmente para o produtor o retorno do reconhecimento da sua plantação e também da qualidade do que se produz. Então, a guia de trânsito vegetal é uma política pública para a cadeia produtiva da palma de óleo no estado do Pará, e ela está sendo construída junto com o setor produtivo e demais órgãos do estado, que têm afinidade com o setor. A partir da guia de trânsito vegetal, com o rastreio das cargas, e se inicia com o cadastro da produção, com o cadastro do estabelecimento, com o cadastro de todos os elos que compõem essa cadeia produtiva, nós poderemos dar mais transparência aos processos, nós teremos um controle maior no aspecto da concorrência leal dentro dessa cadeia produtiva, como também, a partir da GTV, nós conseguimos proteger, prevenir da entrada de pragas exóticas para a cadeia produtiva, nós conseguimos também coibir práticas ilegais dentro da cadeia produtiva. E também, diretor, a questão de se garantir as regras de mercado, mas também do plantio sustentável, que é tão importante, não é? Importantíssimo! A rastreabilidade é uma das ferramentas para a garantia da sustentabilidade, que hoje é a palavra de ordem no setor, é sustentabilidade. É um sistema de produção mais verde, inclusivo, que com a guia de trânsito vegetal, nós vamos dar visibilidade à agricultura familiar, que está vinculada a essa cadeia produtiva, como também nós vamos conseguir ratificar a produção da agricultura familiar, que é uma das condicionantes para a sustentabilidade. Zé, diretora, só para quem não conhece a região, tem a noção da importância do Dendê, no estado do Pará, são mais de 1.267 fazendas, distribuídas em 32 municípios, com uma produção expressiva desse óleo, onde emprega, olha só, se eu não estiver enganado aqui, emprega mais de 2.500 agricultores familiares. Sensacional, não é? Exatamente. É uma cadeia para você ver a importância desta cadeia produtiva para o estado do Pará. Então, um dos objetivos da implementação desta política pública, também é formar um banco de dados oficial da cadeia produtiva. E a partir deste banco oficial, nós podemos planejar, nós podemos fazer um planejamento para uma ampliação da cadeia produtiva no estado do Pará, porque nós temos espaço para essa ampliação. E a partir também do cadastramento no sistema da DEPARÁ, no CIGEAGRO, que é o sistema de gestão agropecuária do estado do Pará, nós vamos conseguir fazer um mapeamento das rotas, das rotas do transporte dentro do estado. Nós vamos conseguir identificar algumas dificuldades, porque dentro do cadastramento tem informações que permeiam o aspecto ambiental, que permeiam o aspecto social que envolve a cultura, o aspecto trabalhista também, de certa forma. E, lógico, o muito importante, que é o aspecto fitossanitário da cultura. Ótimo, Lucianila, Pimentel, olha só, para a gente se encerrar, como é que se faz? Tem alguma restrição para a pessoa ir em busca desse cadastro? Está tudo certinho, bonitinho para ser fiscalizado? Tem a garantia ali da qualidade do que produz? Exatamente. Nós temos um procedimento. A guia de trânsito vegetal é emitida no CIGEAGRO, o sistema próprio da DEPARÁ, que é um sistema online que está à disposição dos produtores rurais. Na próxima semana, nós estaremos disponibilizando o módulo do produtor. Por enquanto, esta semana, está somente liberado o módulo em que o servidor da agência emite o documento. Mas, a partir da próxima semana, estará liberado o módulo do produtor para que ele acesse da sua propriedade ou de qualquer outro lugar, sem a necessidade de ir a uma unidade local da DEPARÁ. Então, a partir do momento da emissão desta guia no CIGEAGRO, a carga vai estar acompanhada da guia até a unidade produtiva. E para você cadastrar, tem um checklist para o cadastramento do produtor, do estabelecimento e da unidade produtiva. Então, tem um checklist que está no site da DEPARÁ, www.adepará.pa.gov.br, com toda a documentação necessária para fazer um cadastro, que pode ser feito em qualquer unidade local de sanidade agropecuária dos municípios que têm os plantios de DENDE dentro do Estado do Pará. Perfeito. Lúcio Nila, até porque isso protege o produtor legal, evitando terras invadidas, venda e transporte clandestino desse bem tão natural, tão típico do Estado, e que isso também garante uma proteção fitossanitária para outras culturas. Temos cupuaçu, a castanha do Pará. Enfim, nós estamos protegendo também a natureza local, não é? Exatamente, exatamente. Então, é um ganho, tá? É um ganho para a cadeia produtiva do Estado. Você sabe que toda a implementação de novos processos, naquele primeiro momento, chega a ser um pouco dificultoso, um pouco tumultuado, até o produtor estar familiarizado com o sistema, com a emissão e com a garantia de que o seu produto está acompanhado, com a garantia de propriedade daquele produto. Então, uma das competências da defesa agropecuária também é promover a concorrência leal entre os agentes da cadeia produtiva. Então, também é uma preocupação nossa, e com certeza pela importância da palma de óleo para o Estado do Pará, pela importância da palma de óleo para o Vale do Acará, que inclui aquela região de cinco municípios, Tome-A-Sul, Acará, Tailândia, Mojú, Concórdia do Pará, em que tem a maior área plantada, de mais de 100 mil hectares, das 230 mil hectares plantadas no Estado, vai ser uma organização, tá? Para o setor lá na região do Vale do Acará, com certeza. Tá certo, parabéns aí pela iniciativa, né? Que realmente o início é como você disse, às vezes pode ser meio apressado, meio tumultuado, mas depois vai dar tudo certo, e é preciso ter esse início, um controle dessa fiscalização. Lúcia Anila Pimentel, da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, a deparar. Muito obrigado, um bom fim de semana. Obrigada ao AgroMais, pelo espaço.